Já estamos de volta ao vivo, Mariana Rocha. Ai, 11 horas e 41 minutos e você que está em casa, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Tem o 3950 também para participar da promoção. Tem o WhatsApp que está aí na tela 994217147 para mostrar o problema na sua comunidade, né Bruno? É verdade, olha, e daqui a pouquinho nosso estilista das estrelas já está nos nossos estúdios. Jean Carlos está aqui atrás, meu amor, porque ele arrasa e vem cheio de coisa linda hoje. Fica ligado que hoje o Jean vai explodir esse palco, hein? Vai ser bom, vai ser bom. Vai, vai ser ótimo. Olha, gente, a gente vai de notícia agora, né Bruno? É que em outubro um professor universitário foi assassinado. Segundo a polícia, por ele cobrar uma dívida de 300 reais, o acusado foi preso e quem tem os detalhes é Marquilze Pereira. Fernando Souza, de 19 anos, confessou ter planejado a morte do professor universitário Luiz Ricardo Barbosa Gomes, em outubro deste ano. Ele foi assassinado dentro do próprio carro no Nova Cidade. A polícia chegou a suspeitar de latrocínio, roubo seguido de morte, mas voltou atrás. O suspeito planejou e premeditou toda a ação, ele chamou a vítima para um acerto, para negociar o valor referente ao celular que a vítima teria dado para a mãe, teria tirado na bemol e aí não teria pago todas as parcelas, os boletos referentes a esse aparelho. Ele disse à polícia que matou porque a vítima cobrava uma dívida de 300 reais da mãe dele. A vítima estaria ameaçando a mãe dele, por isso ele resolveu matá-la. A mãe do acusado chegou a trabalhar para a vítima. Ela está internada e ainda não sabe que o filho matou o ex-patrão a facadas. Que absurdo, já pensou um negócio desse? Matou a pessoa e essa pessoa que foi morta, né gente, cuidava da mãe que era doente. Precisava, lógico, do dinheiro, foi aí dado um dinheiro, né, agora tudo por causa de um celular. É isso que eu acho mais absurdo de toda essa história. Agora está com cara de mal ali ainda, sendo apresentado pela DF, parabéns ao Adriano Félix, ao doutor Adriano Félix, que sempre faz um bom trabalho defendendo ali a população. Já atirou de combate mais um que matou por um motivo tão fútil. Mariana. Olha, agora a gente vai com um recadinho da Marcia Lasmar, que está de folga hoje, mas traz coisa boa para a gente, né, Marcinha? Deixa comigo, Mariana. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Exija varicel. Obrigada, Marcinha. Agora eu passo a bola para o Bruno Fonseca, porque tem mais notícia. Olha só, a chuva começa a cair na capital, mas a gente vai falar sobre a Secretaria de Segurança Pública, que lançou nesta quarta-feira, na zona leste de Manaus, o reforço na segurança dos comércios da área. O repórter Júlio Célio Paiva acompanhou tudo. São 13 câmeras, com alcance de até 500 metros. O objetivo é alertar a polícia em caso de ocorrências, principalmente, assaltos a comércios. Há, haverá sempre uma patrulha à disposição, colada aqui nesse equipamento de controle. A unidade móvel vai ficar durante todo o mês de dezembro na frente de um centro de compras na Avenida Altais Mirim, zona leste. A zona oeste também conta com o sistema de monitoramento. As carretas são as mesmas usadas na época da Copa do Mundo de 2014. Ainda na área de segurança, a SSP disse que acumula um saldo negativo de mais de R$ 9 milhões, referente ao aluguel de viaturas para a PM, entre os meses de maio e setembro deste ano. Nós fizemos uma auditoria na situação. Na medida em que a auditoria apresentou os números que estavam acumulados de dívida, isso precisa ser levado a público. Nós fazemos a nossa obrigação. Quem fica feliz é a população com reforço na zona leste, ali pelo Jorge Teixeira, pelo Zumbi, os comerciantes principalmente. Porque o que acontece de assalto ali, meu amigo, não é brincadeira. Os principais números de assaltos, de mortes, de violência, estão concentrados na zona leste, hoje em dia, aqui na cidade de Manaus. Graças a Deus aí, parabéns ao secretário de segurança, hoje em Saraiva, que encontrou aí esse sistema, né, esse reforço realmente aí para a zona leste de Manaus. Parabéns. A gente virou de assunto, porque agora tem recado dele, do hipermeno. Alô, Valdir. Veja o que vai dizer agora a dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o hipermeno? Sim, dormi, e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, estou bem. Eu tinha também astrosa, e senosite, tudo pior, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646, peça a ele agora e receba em sua casa, ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigado, Valdir, pela dica hipermeno, para você que toma, vale a pena, né, gente? Olha só, a Mariana Rocha está bem acompanhada agora, né, Mari? Agora eu estou chique. Eu fico nervosa do lado do Jean, né, meu amor, estilista das estrelas. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jean. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Pedro, né, o Pedro Brasil, gente, que é um de melhores style de moda masculina de todo o Brasil. Eu até brinquei com ele lá no camarim, que para mim conseguir trazer, gente, esse homem, hoje aqui no programa, eu tive que passar por 10 assessoria. Não foi fácil não, né, Jean? Não foi fácil. Bom dia, Pedro. Bom dia, primeiramente bom dia, mais uma vez, né, aqui no Agora Tô Chique, com o meu amigo Jean. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Nesse bate-papo aqui a gente vai ter aqui, maravilhoso, né? É isso mesmo, então. Hoje o Pedro, ele fez uma seletiva de algumas fotos, tá? Como nós tivemos a programas passados, muita gente ligou os homens, na verdade, pedindo dicas de moda, o que vestir no ano novo, o que vestir no Natal. Hoje o Pedro, ele fez uma seletiva de algumas fotos aqui pra gente, ele vai mostrar e vai falar um pouco do mais do trabalho dele que ele tem aí pelo Brasil afora. Tá, pronto. Agora eu separei alguns looks, tanto pro final de ano, quanto de algumas tendências que estão vindo aí nesse alto verão, tanto pro masculino, né? Vamos chamar agora as fotos pra passar. Mostra pra gente as fotos, minha diretora. Bom, esses primeiros looks que a gente tá vendo são looks assim, inspirados em volta pro final do ano, né? A gente tá vendo essa pegada aí meio tropical, pra quem vai passar o Réveillon aí em alguma praia, tenho certeza que vai arrasar com essa pegada. Adorei esse chapéu, né Pedro? É muito bacana esse tipo de chapéu. Bom, esse aí é uma pegada mais aí pro Natal, né? O negócio aí de camisas, manga curta. Eu percebi que nas tuas fotos, tu tá sempre com óculos bem diferentes, entendeu? Exatamente, os óculos... Os óculos que combina são com os looks, né? Exatamente, faz completamente o barro perfeito, encaixando as ferramentas, as ferramentas. Olha essa foto linda. Maravilhosa. Esse aí também é um look bem flaudiano, pra quem gosta, assim... Eu separei muito essa pegada do meu Instagram, porque aqui no Manaus tem a questão desse calor, né? E aí eu peguei muito essa pegada pra bermuda, bolo, uma pegada mais leve pro homem conseguir colocar, né, no dia a dia. E essa pegada já pro Réveillon, pro final do ano, Natal... Às vezes o homem, ele tem essa restrição, né, de não vestir nada daquilo que seja tão chamativo, que às vezes ele fica meio assim, restrito. Exatamente. E eu tô percebendo que... Esse look aí, cara, é um look que é uma tendência que tá super em alta, tanto no reino feminino, quanto no masculino, que é a pegada do Navy, essa pegada marítima, né, com esses tons que tem o vermelho, o off-white, o azul... A camisa com a cor mais viva essa camisa, né? E aí tem uma estampa ali com uns detalhes que representam o fundo do mar, peixe, e aí faz toda essa diferença, né, dentro do masculino. E como você falou hoje, os óculos, né, de Exua sempre. Ah, eu quero até mandar um abraço aqui pra Paulinha, que é a Paulinha, que é a nossa parceira do programa, que sempre arrasa, né, mano? Os melhores lançamentos dos óculos, você encontra nas horas de que as Exua. E todos os óculos que eu tô usando nessas fotos são de lá. Isso, agora fala um pouco pra ti dessa foto. Bom, essa aí é uma tendência que tá bombando nesse alto verão, que é a Trend Resort. Essa pegada tropical, sabe? Com estampas, bem, bem, essa pegada bem tropical mesmo. Com uma pegada colorida, e a gente tá vendo muito, tanto no masculino, quanto no feminino. E eu aposto muito em postar esse estilo de tendência, porque tem muitos homens que ainda tem restrição em usar peças com estampas. A estampa, ela tá bem alta, na verdade, né? Exatamente. Essa estampa, assim, tropical, conforme vocês estão vendo aí, é essa pegada que, às vezes, o homem tem restrição. E eu tenho certeza que se ele se permitir, cara, ele se descobre, assim... O homem pode usar sem medo e tomar estampa hoje. Pode sim, porque hoje em dia tem homens que sim, tem homens que não. Mas o homem, ele tá cada vez mais preocupado com a imagem, em cuidar da sua imagem pessoal, porque é o cartão postal da pessoa, né? Cuidar da imagem pessoal. Então, quando você se trata da imagem pessoal se vestindo da maneira correta, é perfeitamente. A próxima imagem. Aí, ó. Aí, a pegada também do resort, né? Ali as flores, né? Uma chute maravilhosa. E essa pegada, realmente, das flores entrando no closet masculino. Eu percebi que o Pedro Mariana, ele tem aquele cuidado de, nas redes sociais dele, ele trabalhar isso. Ele mostrar para os seguidores dele, mostrar para aquele público que segue ele, que a moda masculina, ela também pode ser ampliada de uma forma que o homem se sinta à vontade, né? Sem medo de ousar, sem medo de buscar o que tá na moda. Porque, às vezes, o homem, ele tem isso, né? Ai, não vou usar aquilo porque vai ficar meio estranho, não. Mas o homem, cada ano que passa, ele tá se modernizando mais. Mas o Pedro, ele tem esse cuidado, né, Pedro? Eu tenho muito cuidado. Eu tento passar as melhores dicas para conseguir colocar. Tanto no look para trabalhar, quanto no look à noite. Porque, muitas das vezes, a dificuldade, de certas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, é um look para trabalhar. Porque sempre tem aquela preocupação. Ai, será que eu consigo usar essa peça? Será que não vai estar vulgar para a mulher, né? Será que vai estar vulgar para o homem? Será que não vai estar chamatinho demais? Então, eu sempre tento colocar ali peças mais neutras e peças mais chamativas. Que dá para ter um controle e um equilíbrio, que é o fundamental, né? Ah, perfeito. Muito bom, Jean. Eu sei que é estilista, que entende muito disso. Eu percebi que o Pedro colocou umas coisas, assim, muito arrumadas e muito confortáveis. A cara do Réveillon em Manaus, que é quente. É isso, Jean? É, como eu estava conversando com ele lá no camarim, ele tem essa preocupação, entendeu? Porque quando você se trabalha com a postagem, você se trabalha com inspirações daquilo que o público vai querer vestir. Vê o que o Pedro está usando, não, vou lá e vou, vai ficar bom em mim também. Exatamente. Eu tenho muito essa preocupação em passar um visual muito bom. porque ali as fotos no meu Instagram, como eu sempre falo para os meus seguidores, ah, eu tento introduzir a minha essência, os meus looks, de uma forma que as pessoas consigam transmitir, não do mesmo jeito, mas talvez com o mesmo formato, com estampa diferente, mas conseguir pegar ali uma essência e ajudar, né? Que é o meu grande trabalho. Agora, perfeito. Agora, a gente precisa daqui, esse ano tu vai ficar aqui em Manaus. Falar só mais um pouquinho para a gente como é que está a tua vida aqui em Manaus. Então, eu cheguei ontem em Manaus para finalizar aí o meu outro trabalho, né, que é consultoria de imagem para o lado feminino, que é muito bacana, é algo que eu amo demais, ajudar as mulheres a se vestir, a se comportar, é algo muito fundamental. E eu cheguei ontem para um evento mais tarde que vai ter e esse final de ano eu vou descansar, não vou viajar a trabalho, mas eu vou estar viajando por conta de outras parcerias para o lado do Instagram de moda masculina, né, viagens, até agradeço a Graco Viagens, que está me ajudando bastante para o Natal e Réveillon também e para o meu aniversário, que eu falei que tinha algo muito bacana vindo aí. Perfeito. Pedro, a gente quer te agradecer aqui do fundo do coração da tua participação. Foi lindo. Foi lindo. Você, como sempre, esclarecendo aí aos telespectadores o que está vindo de tendência na moda masculina. Muito obrigado mesmo. A gente sabe que você chegou nessa madrugada de viagem com uma agenda lotada hoje pelo dia. Se disponibilizou a vir aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo, tá? E aproveitar aqui, Mariana, avisando, fique ligadinho, que no próximo bloco nós vamos ter desfile, nós vamos ter aqui o nosso querido Ricardo, os melhores acessórios da moda masculina, tá? Então fica ligadinho. Hoje o Jean veio para arrasar. O Instagram do Pedro está aí na nossa tela, não é, Jean? Isso. Para quem quiser, tem um look melhor. É, eu dou uma seguida lá nele que aí vocês vão acompanhar melhor. Pedro Underline O Brasil. Só seguir lá e me acompanhar. Arrasou. Se liga aí que o nosso estilista das estrelas vai voltar daqui a pouquinho com o desfile. Olha, top das galáxias. Eu vou agora... Isso aí, Mariana. Não, para tudo nesse programa agora. Parou tudo. Abre a tela, carlinhos, porque neste momento, Mariana, em homenagem à sua roupa, que linda, eu trago agora no palco do Agora o biólogo Rodrigo, do Manaus Selvagem. Entra aqui, vai entrar, vai entrar. Seja bem-vindo. Pode entrar aqui, fica na direita. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, é um prazer. Tudo bem. Aqui tem a galera do Art Music aqui atrás. Como a gente vai começar. Tudo bem? Tudo bem, quem é essa moça? Sou a Gabriela. Gabriela, tudo bem? Tudo do Manaus Selvagem também. Tudo bem? Fala um pouquinho do projeto pra gente. Mostra, mostra. Gabriela! Uma surpresa aqui para nossos amigos pessoal. O animal do bem, cara. Estava combinando a tua roupa. Eu não sabia. Eu tomei um sujo. Faz parte. Acho que essa era a ideia da coisa toda. Imagina aí. Essa cobra é da onde? Fala um pouquinho do projeto do Manaus Selvagem. Vamos ver isso. Vamos ver. Pode já pegar. Olha, menina, a nossa diretora, a nossa diretora, Marcela Rosa, ela tá ali atrás. Foi a invenção dela. Morrendo de redimir. Isso é coisa dela, hein? Bota ali na dona Marcela, Natal. Dá um close nela rindo da gente ali, Natal. Dá um close na nossa diretora. Não, eu não vou pegar na cobra. Eu faço um desafio da produção pegar na cobra. Vamos falar do projeto rapidinho, Rodrigo. Então, Manaus Selvagem é um projeto de divulgação pela internet, né? Divulgação científica, divulgação da fauna selvagem de Manaus por meio de site, Instagram, Facebook e YouTube também, canal do YouTube. E o Buriti, que é nosso mascote, uma jibóia, arco-íris, super tranquila. É uma ferramenta de educação ambiental. Porque enquanto eu tô falando com você, você tá ligado nesse bicho, mas você tá prestando atenção em tudo que eu tô te dizendo. Então é uma excelente ferramenta pra educar, pra conscientizar, pra não mexer a cabeça das pessoas, pra entender a importância desses animais pra nossa cidade. Mari, vai ter coragem? Que bacana. Não, eu prefiro ficar olhando ela de longe. Eu amo animais, eu amo tudo que é da floresta. Mas é o que vocês estão que chorar. Olha, tem muita gente aqui na redação que quer pegar na cobra. Cadê? Olha, já tá lá dentro da nossa cela ali, ó. Tem gente fugindo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho, rapidinho. Segura a cabeça, só a cabeça. Não, não, não. A gente, como é um animal, pra manejo, pra essas atividades, a gente não faz... Tem que pegar na cobra por completo no esquilo. Tá bom, não vai rápido, não rápido. Tranquilo. Deixa eu pegar a bolsa pra ele. Segura aqui. Ei, para, ei, eu odeio... Eu tô com raiva de brincadeira. Não, Mariana, tô subindo. Bora, não, não. Você que tá... Rapidinho, que eu tô com o tempo que tá correndo. Pegar o papel, pegar o papel. Olha, que intenso. Olha, que legal. As duas mãozinhas, mas ela tá sentindo... Ai, 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 a Jesus é eterno. Uma ameaça foi detectada. Tá ótimo. Peguei na cobra aqui, minha gente. Tá aqui, ó. Tá intenso, tá intenso? Super intenso, mas agora você pode retornar, Rodrigo. Quem quiser saber mais informações do projeto... Arroba Manaus Selvagem. Arroba Manaus Selvagem. Siga no Instagram, Facebook e YouTube. Vou para o Hot Music. Não, Mariana, segura rápido. Segura. Os meninos tão me esperando, os meninos tão me esperando. Minha diretora tá mandando ir para o Hot Music. Hoje tem muita música boa, né, tio? Vamos para cá, Mariana. Vai de uma vez, gente. Muito bem-vindo, porque eu vou de música agora. O que a gente tem de bom hoje? Bom, vamos tentar fazer uma música muito bonita e que pouca gente conhece. Então, o pessoal de casa fica ligado. Bora de música, então? Agora, ao vivo. Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta E o Timão vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão do seu amor Porque dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Mas, mas, mas Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar os seus desvioses Quem não quer ter um bem-querer Pra adivinhar os seus palpites Os seus desvioses Os seus desvioses Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar os seus desvioses Quem não quer ter um bem-querer Pra adivinhar os seus palpites Show, Ken Dantas! É isso! Tô certo? Ken Dantas, olha aqui, ó Ken Dantas é super seguido no Instagram Olha, telefone, Instagram Aqui pro... Tô aqui, é... Por que tu não fala, Maurício? Eu, hein, meu amigo? Fazendo pagar vinho aqui, ó Já passa a pegar na cobra, rapaz? Olha só, 12 horas e 1 minuto É porque... Olha só, vamos mostrar a participação do Ken No Art Music Mostra aí, Gesiel Olha só, como é que foi? Vamos aumentar um pouquinho só Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro Ken, como é que foi aí a participação do Art Music? Foi bacana! Cara, foi uma experiência muito boa Porque é a primeira vez que eu subi num palco Nunca tinha feito isso na vida E o suporte do programa foi excelente E eu me senti muito à vontade Por incrível que pareça Apesar de ter sido a primeira vez Primeira vez no palco? Que bacana! Pretende levar essa vida aí de cantor? Pretendo sim Na verdade, eu já comecei ela nas redes sociais E pelo incentivo das pessoas que me seguem Pelos elogios no Instagram, no YouTube Comecei a seguir a carreira e foi tão simples Tá certo! Muito obrigado pela sua participação Vai estar acompanhando aí o Art Music, né? Olha só, Instagram, telefone Pra quem quiser contratar o Ken, né? E agora a gente vai pro intervalo comercial Mas daqui a pouco a gente volta Com o Agora Tô Chique Mariana Rocha tá aqui Já prontinha O Jean Vai ter desfile Vai ser tudo lindo Daqui a pouco 12 e 3 Não esquece também Que tem mais Destaque de Polícia Fica mais de 500 aí Do Art Music pra você Até já! Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem Não venha com chantagem